Olá amigos, sou Marcelo Palhares e acabei de terminar o reparo dessa aeronave, é o Phantom 2 Fit Combo com o Zaymuzi no H3 2D. Essa aeronave é lá do Breno Fortes, lá do bairro de Asa Sul, lá em Brasília, né? Ele enviou a aeronave aqui porque ele disse que a aeronave estava se comportando de um modo bem estranho, estava dando comandos aleatórios, inconstante o voo, sem estabilidade, dava comandos aleatórios sozinhos, né? Então depois de uma verificação mais aprofundada, ele também disse pra mim que ele fez as modificações, as programações, as calibrações, enfim. Depois que nós aqui verificamos, a gente constatou que tinha uma firmware, firmware, né? Que é o programa de atualização da aeronave, errado na controladora. Então estava causando alguns problemas esse programa, né? Então foi retirado, feito um reset total da controladora, refeito todos os parâmetros novamente, os testes de bancada, a declinação magnética, os incrementos de ganho de voo. E olha aí pra você, Breno Fortes, aí de Asa Sul, em Brasília. Olha só como a sua aeronave está perfeita agora. Perfeita, bonita, voando no céu, bem forte, bem firme. Olha só como ela se sustenta bem no modo de GPS. Coloquei lá uma câmera GoPro pra poder o gimbal ficar em atuação. Bem legal, tá, né? Olha aqui agora o teu rádio, já aqui totalmente solto, na mesa. Peguei o teu monitor, já liguei todo o teu conjunto de FPV pra você ver. Olha só, a câmera está inclinando normalmente. Está tudo perfeito. Ficou super show a aeronave agora. Olha lá. Bem bacana, vamos empurrar ela aqui um pouquinho pra frente. Ok, soltei. Ela vem. Onde a gente empurra a manete, ela voa. Depois ela para, se auto-posiciona. Fica sempre paradinho no local, bem travado. Gerando, assim, grande confiança pra você no seu voo. Então agora está tudo ajustado, Breno, pra você. Não precisa, não vai precisar mais você ficar mexendo na parte das programações, das calibrações. É chegar aí no teu local, colocar a bateria e pronto. Vale ressaltar também uma questão muito importante. As hélices que estavam ali, são hélices minhas, da oficina, originais da DJI. Suas hélices, em parte, tem uma ou duas que é original, outras não. A hélice original, ela influi diretamente na total qualidade de voo. Também você está reparando que eu retirei os seus próprios guardes, os processores das hélices. Por quê? O próprio guarde, ele ajuda a desestabilizar o voo. O próprio guarde, ele foi desenvolvido mais pra você fazer treinamento de voo. Não pra abrir voo corrido no céu, né? Ele gera uma resistência muito grande, gerando assim uma turbulência na aeronave. E em especial, o seu tema agravante. Os próprios guardes que você enviou aqui, eles não são rígidos, são moles. E também não são originais da DJI. Então é um erro bem crítico, esse que você cometeu. De colocar o próprio guarde que não era original e também as hélices que não são originais. Então a gente garante a total estabilidade na aeronave assim. Com hélices originais e sem o próprio guarde. Então olha lá. Então tá aí demonstrado pra você, Breno Forte, de Asa Sul, Brasília. Tua aeronave Phantom 2, agora já totalmente pronta. Olha aqui mais uma vez o rádio pra você ver. E ficou tudo totalmente perfeito. Beleza? Valeu, um abraço.